Eu vamos falar sobre o vídeo do metal, pessoal, desculpa, esse é o John F. Wink, eu fui criado por Levan, o nome é John, John Campbell, o Heard and Green Scott, o Heard and the McCormick, o H.рыв, 1699, o H.P. Red Bardi, o H.P., um, H.P., um, C,G., ele notou quantos sentias, Ele sonhou em Gordovian toda vez, Metana, que é uma nova madeira, e também com os céus, um sul da Meta, só foi em nível supermor. Tem um raio que reduz o esponjamento, então, a Metana foi os maiores batalhas. Bom, então, esse é o sistema que vai restaurar e sufrir a Metana. Já o autor é o John Connor. Ele, realmente jornalísticamente, não é bom assassino. É legal, como ele tem que pensar que é sábado, é sempre feito e talvez já é sábado crime. Um, mas saiu de quase fatal. E o outro é culpa. Tá sentindo um doso superfã, então, o caso de ele ter seu melhor agente, que eu distribuí o SEM de quanto não é culpa, se não é. Pé, ali, a gente fala sobre ele. E o senhor vai dirigir o caso de um homem. Essa é a fome que CDs desculpa. E a fomem toda. E a fomem toda. Vem aqui, tá aqui, tá. Golo mais. E eles viram em um livro que... É o Harry Potter. que foi o ex-médio de roxo balão, 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 que foi por isso, o ex-médio do céu balão, emvoque o ex-médio de roxo balão vivos na infância e as relações de roxo balão, que foi o ex-médio. e o cabelo do rei na rebolta do cabelo, mas aqui é o superfígado e não indifisores que criamos. O cérebro planalto para mim, os irmãos e minhas cérebro planalto para sofrer, mas mudou o cérebro de corba balônica na pedaço de bonita, metano e pedaço de bonita, estimatamento de superfígado e metano agora é um novo pedido de cobre, os pescos estão novos inimigos também, já os nossos queridos vizem também nessa linha do novo tempo sobre o plano do General Semi, o General Ringo diz que vai dar um inimigo e vai executar a comunidade enquanto ele quer estipulso para a gente estar, e agora a gente vê o lançamento, quando os inimigos cabem o custódio militar, as pessoas solicitam que vai ser aburrido, então é o projeto do Nexa, que é o jogo de cientista do Ringo de Ringo, o resultado que limita, copia em visto, cientista do Ringo de IELTS, então aqui também fiz com a Ringo de D2, pode ficar com a sua condensa, e a metano assumir por todo o ICF, pode, então aqui dá um espaço para mim, o Nexway tem acesso a metano do PNR, depois a gente foi derrotado comprar mais limitação do CERDO, descoberda pelo�agem, se você순 ter um os inimigos , só saber já tinha o que 뭐라고uns quenan é capaz da ferro, é só ser aburrido tal como usar esse problema melhor como usar, e pensar preparo também, então aqui em cada microscópio Força e velocidade, mas tem atribuldades para a manhã de rege, equipe de direita, manajador, conjeção de homogêner, manajador e imodalidade, EGE, mecânica, até o manhã de saída do cloro, pedanita, alguma animação de saída da genética, então, a outra medida vai ser uma animação do Superborne, interpretada pela sua animada, eu não vi por, interpretada por Superborne Michael Kahn, já em cima eu vi por várias custas, eu não vi por Superborne do Superborne, eu vi por 115 minutos, já a minha outra foi, foi o OutKey, que você tem lá do RapidPake. Também vai aparecer o negócio de acessibilidade, que vai deixar sem limites, vai ser sem limites, tem barra de marra de atos, o negócio de Google, o negócio de acessibilidade, o negócio de Daí vocês vêm os jogos, tem jogos, tá? Então, telepresão, um dos jogos da Jota Apocalipsis, Superman, Angel, New Dimensions, Superman, 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 E aí pessoal, acho que vocês conhecem seu nome, né? Se você tem um canal, deixa o like, eu não sei não, tá? No entanto, o vídeo é pra se eu tenho a gravar o link pra minha cara. Só que como eu vou te ver, eu vou te ver se eu vou te ver os vídeos cheios, como eu vou te ver? É isso aqui. Eu vou te ver aqui, já testado, já consegui tudo aqui, sim, isso pra não me dar aqui, ó. É lindo, pessoal. Então, eu acho que eu vou gravar o anjo já. Eu vou gravar dois, tanto que eu não tenho, mas eu posso que isso é mais fácil. Só baixar, mas... é. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.